Alô Tô me ligando, diz que é minha fã, ela tá chorando, querendo saber onde foi que eu andei Tô tranquilo, sossegado, já cheguei do show, aqui do meu lado tem um novo amor De saudade está sabendo o quanto chorei Desculpe, mas vou desligar, não pense que estou te tirando É que ela tá aqui do meu lado, tá no primeiro sono Eu nem queria te falar, mas é melhor dizer a verdade De mim você não teve dó, porque sente saudade Chora, mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar, te fazer feliz Olha, nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras, tu me chamava de louco Tá sozinho agora E eu tô aqui Com a mulher que eu sempre quis Desculpe, mas vou desligar Não pense que estou te tirando É que ela tá aqui do meu lado, tá no primeiro sono Eu nem queria te falar, mas é melhor dizer a verdade De mim você não teve dó, porque sente saudade Chora, mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar, te fazer feliz Olha, nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras, tu me chamavas de louco Tá sozinho agora Tá sozinho agora E eu tô aqui Chora, mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar, te fazer feliz Olha, nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras, tu me chamavas de louco Tá sozinho agora E eu tô aqui Com a mulher que eu sempre quis Tentando te agradar, te agradar